Gente, um bom dia pra todos vocês, vocês estão tomando cafezinha aí, acho que a gente precisa falar de Marcelo Benevenuto, o cara vem jogando muita bola, tem sido um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro e eu lanço a pergunta pra vocês aqui nesse vídeo curtinho, cabe no Botafogo, vocês querem Benevenuto no Botafogo de volta em 2022 porque acaba o empréstimo dele, ele volta pro Botafogo, o clube ao qual ele pertence, ou vocês acham que uma negociação milionária poderia pintar como uma boa saída pros cofres ao negros, dinheiro novo, porque o Benevenuto vem jogando muita bola, vai ser um dos melhores zagueiros do campeonato brasileiro com certeza, ontem fez gol da vitória sobre o Fluminense e a gente tem que pensar nisso, o Botafogo que não tem nenhuma pendência financeira com o Benevenuto, apesar de pertencer ao Botafogo e ao resende do Sérgio Melo, é bom que o Botafogo não tenha pendências financeiras pra não correr nenhum risco, mas respondei, Benevenuto no fogão ou grana no fogão? Aquele abraço.